Aí jogou o Galo, não tem nem o que falar, mano. Não teve sentido nenhum ano. Nenhum, nenhum... Três meses já se passaram. Mas a dúvida permanece. Será que a Caos ainda chica? Porque é evidente para todos nós que sim, eles te dão. O que vocês acham dessa linda M9T Arrubra e dessa não tão linda assim, mas ainda assim é uma faca? Hushman Scorchers. Então, para você participar do sorteio de uma delas, basta utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Com o cupom DOG, além de poder participar dos sorteios do canal, você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto ou até depositando skins. Usuários do cupom DOG participam dos sorteios semanais aqui do canal, além de um sorteio premium de uma skin fenomenal que eu faço todo mês. Formulário do sorteio na descrição, utilize o cupom DOG e siga a Caldo Cachorro. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu chego 337 Mais um vídeo do Caos 1337 Eu sei que, mano, pra muitos esse assunto já passou Mas eu acho que não, mano Eu acho que a gente sempre tem que estar de olho nesse time Porque esse time é suspeito Suspeito Não dá pra apagar todos aqueles lances, todas aquelas jogadas que a Caos já fez E que deixou todo mundo de ó... Queixo caído Os caras são esquisitos, é um fato Pra quem chegou há pouco tempo aí e não sabe nem o que eu tô falando Tudo começou no dia 22 de junho de 2020 Quando o Twitter, principalmente aqui no Brasil Se indignou com algumas jogadas da equipe da Caos Contra a MIBR logo após a 2-1 Até então, ninguém falava muito de Caos Era só mais um time norte-americano que tava geral cagando Mas depois, jogo contra a MIBR, tudo ficou muito suspeito Ai, cachorro, quem é você pra falar? Onde você jogou? O que você ganhou? Tá, mas o Phelps falou Falem, né? Os próprios jogadores da MIBR indiretamente acusaram os carinhas da Caos Uns indiretamente, outros diretamente Os próprios da gringa, teve o próprio líder da Hunter Thieves Porque a Caos supostamente também cheitou contra a Hunter Thieves Então assim, a unha foi louca Vamos ver esse último aqui do Xepa Ô, meu querido Aqui, p*** que pariu, velho Cara, a mira dele E ó Cara, esse aqui tá muito pra cima, tá ligado? Tipo, muito pra cima Tipo assim, ele chegar abrindo Tipo, não tem motivo pra ele mirar ali, cara Eu acho Olha lá, ele tá indo bem aqui Aqui ele tá mirando normal, tá ligado? Agora, por que ele mirou pra cá? Por que ele não continuou abrindo do jeito que ele tava bonitinho, tá ligado? Então assim, esses caras são muito suspeitos Na minha opinião, não sei se ele ainda chita Mas, chitaram, isso já é confirmado Enfim, desde então, eles ganharam espaço no cenário Hoje, no ranking de HLTV, eles são considerados o quinto melhor time dos Estados Unidos No ranking mundial, eles ainda não aparecem no top 30 Mas é bem provável que em breve apareçam O que eles estão ganhando destaque, né? A FURIA, p***, tava uma sequência muito boa na reação Pro League Tomou pra caos de 2x1 Hoje, estaremos analisando aqui alguns lances desse jogo Será que tem algo suspeito? Ou não? Só pra avisar aos desavisados Que de lá pra cá, a Carlos teve uma mudança aí na equipe Saiu o Steel, entrou o Mark Por quê? O Steel, ele era um jogador banido pela Valve Não pra utilizar hack Mas sim porque ele fazia parte daquele time da E-by-Power Que há anos atrás entregou uma partida, tipo assim Toda aquela atriz da E-by-Power Que baniu todo o time da E-by-Power O Steel tava no time, ele tomou banho naquela época Ou seja, ele não pode jogar nenhum campeonato da Valve Incluindo o Major E a Carlos, né? Crescendo o cenário, optou por essa mudança Então vamos analisar aqui alguns clipes E eu quero a opinião de vocês Comentem aí Nesse jogo contra a FURIA Chitou ou não chutou? Eu tenho uma opinião que Assim, apenas quando os jogos em LAN voltarem Que poderíamos dizer se os caras realmente são bons Eles já chitaram naquela época Se eles continuam cheatando ou não Aí, outros 500 Mas, se quando passar a pandemia Nos jogos em LAN Eles não fizerem metade do que eles estão fazendo online Aí o bagulho vai ficar louco, mano Aí o bagulho vai ficar esquisito Aí a galera vai pesar pro lado deles Antes de mostrar o jogador rapidinho Eu quero só mostrar um negócio aqui pra vocês Uma lenda do CS Ídolo Anatus Vincere Um cara que foi multicampeão Do CS 1.6 Mas não teve tanto Se você for assim no CS Bom, enfim Um cara experiente Que tem muito respeito É envolvido aí com o cenário Sergei Sterix Há mais ou menos duas, três semanas Ele soltou uma nota aí Que, pô, todo mundo ficou Tipo, nossa Bem, ele disse que a Valve já pegou o Fluxo Cheitando em LAN Mas Não falou nada porque, tipo O cara já ganhou dois Majors Imagina um cara que já ganhou dois Majors No passado Sai aí Que ele chita em LAN Vai acabar com toda a integridade A respeito da Valve Então, segundo esse maluco aí Ídolo da Navi Lenda do 1.6 O Fluxo já foi perfeitando Mas a Valve preferiu Qual a opinião de vocês? Digam nos comentários Vamos lá Sem mais enrolação Para os clipes aqui Créditos ao Felipe NZ Fez a seleção dos clipes Estou reagindo ao vídeo dele Vamos lá Opa Tá aí A Arty puxou a Bison A Bison do Viadinho Sorte é agressivo, né, cara? Se bem que estava 15x5 pra Fúria Primeiro mapa A Fúria arrebentou Oi Nossa Toma do Leaf Ninguém tem dinheiro É 3x2 Espero A Flash Planta pro Cat Planta pro Cat Né? Aí, ó Rolada de C4 Planta pro Cat Já caiu um em cima da casinha O outro se manteve no Cat Já achamos O último jogador E tá aí 16 a 1 Nada de mais por enquanto Eles tão deixando a gente sonhar É, tão deixando a gente sonhar, velho Ele já tá em choque Olha ele já tá em choque Nossa, que novo Aí tomou do I1 Beleza Aqui é o segundo mapa já Fúria ganhou o primeiro mapa Nucky O que eu sei Que essa Inferna Caos ganhou E o torcheiro mapa também 1, 2, 3, 4 Nossa, é morte de um mundo Eu falei pros senhores Que a banana do arte É forte Mas é forte mesmo Haja coração, mano Eu entrei nisso daqui Pensando Ah Ah, eu vi esse lance do Cacerato Jogou muito Pra quem não viu, rapaziada Dava 3x5 pra Caos Caos tava com vantagem O Cacerato vai arregaçar de bloco 1, 2, 3, 4 Acabou Aí jogou muito Vamos lá A Leaf É esse o monstro Deu pra escutar Normal Nossa Aí ele jogou muito Aí ele jogou muito Prodígio de 16 anos Lifão Vamos ver qual que é A Caos Ela não pode perder Essa MD3 De jeito nenhum Se a Caos perder Essa MD3 Ela tá eliminada Aí ó Tava aí um bom momento Pra eles ligarem Deixa eu resolver Ó, ó, ó 15 pra Caos 10 pra Fúria Olha o Yuri Não Ela acertou os tiros Nossa Aí ele ligou aí Sim Ótimo Sim, Yuri Xepa Pegou a Caos Será que Mita? O Cacerato tá só esperando Quem vai vir pelo Xuxa Quem vai vir ali Olha a 2 Caiu Hoje tem Hoje tem Segundo mapa Caos Cacerol Cacerol Cortou todo mundo Plantou a bomba É isso Sacrificaram os Primes Aí, velho Sacrificaram os Primes De repente 3x2 O Cacerato Ele ainda tá com 69 O Leaf mata o Yuri São 3x4 Ainda vem do fundo O Leaf já passa pro Gamby O Art vai abrindo De lado Não viu Vindo aonde foi Cai também Ele jogou bem demais A Fúria De repente Apaga 5 Caos Zero Fúria Tá Já pegou aquela primeira Aqui de novo Agora Agora Ele mata Ele tem a informação do Henrique Ele sabe do Henrique Mata o Henrique Queria ter visto o Raul Inteiro Vai ter que fazer Essa abertura aí Se o Vini conseguir Mesmo que o Vini morreu Aí O Beniti jogou Aí Ele jogou Não tem nem o que falar Não tem Com o Otome na mão Não Não tem muito sentido Não tem Não tem Tipo Mirar no céu Pra talvez Molotovar o céu Quando aquele smoke Estivesse acabando Não entendi Isso daqui Não entendi Não entendi Cara Tô tentando Digerir Até agora Aquele lance Com a Molotov Não teve sentido Nenhum 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 15x3 Espancou a fúria Espancou 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 Mano No sense Total Essa puxadinha aqui Mano Eu tô tentando entender O que aconteceu aqui Sabe Porque tipo assim Ele poderia mirar com a Molotov Com saída Sem saída No céu Em lugares Bons Em lugares assim Que faria sentido Ele Molotovar Deixem a opinião de vocês Aí nos comentários Zero sentido Mano Eu pensei que ia terminar Esse vídeo falando Pô Os caras Não aprendem Vamos estar chutando agora Isso Aquilo Mas Ah meu amigo O bagulho foi bem esquisito Mano Eu não compreendi Aquela puxada Isso que Vai saber Outras puxadas Que com certeza Aconteceram durante a partida E não foram clipadas Ou pelo menos Não tiveram nesse vídeo Enfim Esses caras precisam jogar E não foram clipadas Tchau